Salve, salve, aloha, monitor de onda, surfiguru torres, prainha, entre a Praia Grande, nesta sexta-feira, dia 22 de maio, vento soprando no quadrante de noroeste, norte, fraca intensidade, a condição do vento é a rosa dos ventos pelo surfiguru, vai oscilar bastante entre oeste, noroeste, norte, leste, depois vira pra sul e depois ele vai ficar na predominância mais do noroeste, norte, no dia de hoje, fraca intensidade, algum subisco neste momento na região, pras próximas horas é chuva e vem chuva intensa por aí, galera. Analisando aqui a condição do tempo pelo surfiguru, o gráfico de raios, tem raios sim, incidência de raios, então cuidado, não caia na água pra sua segurança. Aqui na Prainha tem umas seriezinhas demoradas, chegando no máximo a meio metro, colou geral as ondas, é, e pras próximas horas o ciclo anso tropical tá vindo aí, trazendo o mar em transformação. Sábado, domingo, segunda, ondas, dois metros e meio e três de ondas, segunda começa a baixar e terça-feira a linha. Mantenha o monitoramento aqui no surfiguru, Zé Milanês, monitores de onda, Torres, Rio Grande do Sul. A formação da onda trata regular, quando entra a série demorada, textura do Marta Liza, água de cloração cristalina, prancha com alma, recomendada Tony Ferraz, surfboard, no cantinho do mole tem uma ondinha. Aloha Junior Martin, bom dia Messia Vargas, bom dia Manuel.